Bom dia a todos e a todas. Quero parabenizar Jair e a Escola Judicial Eleitoral do Brilhante Avento e também o comentário do Dr. Rui e do Dr. Marcelo aqui pela brilhante exposição também. Jair, os temas são variados aqui e os colegas aqui acabaram adentrando, de certa forma, com muita profundidade em alguns temas que o Cetapol iria comentar. Eu vou fazer algumas passagens aqui a servir de alguns temas. Propaganda Eleitoral. Na minha ótica, houve uma evolução significativa. Só aquela limpeza da vida paralela aqui, eu acho que isso aí já pagou o suficiente. Na eleição passada, era banho a cair em cima de pessoas que estavam trafegando na via, era uma poluição visual absurda, muros. Às vezes você pintava o muro de manhã, já tinha o outro, já cobria o muro. Então, existe uma evolução significativa em relação à propaganda. Eu acho que essa questão da rede social ainda tem um grande perigo ainda, que são as questões referentes à propaganda caluniosa e difamatória, injuriosa. Porque com as redes sociais, e às vezes o anonimato das redes sociais, às vezes você consegue destruir uma honra e, ao possível, você bota o fake, que a lei começa a fazer aquele lançamento daquela propaganda injuriosa, e daqui que você consiga identificar o ID, quem foi o autor, quem foi o real beneficiário, ainda está uma lacuna. Então, acho que nesse ponto específico necessita ainda que o TR até instrumentos de controle, ele aponta de criminalizar esses personagens. Outro ponto que eu achei, que eu me referi em relação à questão da propaganda, eu acho que a propaganda não pode ser restritiva, porque a gente está vendo aí que o número de abstenções, de votos do Lula, de votos em banco, ainda eu acho que isso é um ponto de reflexo ainda. O que tem que ocorrer é um aprimoramento da qualidade da propaganda. Porque o que ocorre? Muitas das vezes você tem uma cidade interior com um candidato em período eleitoral curto, o cara é recém-chegado na cidade, às vezes ele não é uma pessoa que teve a oportunidade de um candidato que já é prefeito, tem de aparecer. Então, necessariamente, você facilitar o aparecimento desse candidato é algo muito positivo. Então, as regras de restrição à propaganda, a boa propaganda, eu acho que ela não deve ocorrer. Eu acho que a péssima propaganda, essa propaganda juriosa, informatória, eu acho que sim, eu acho que tem que coibir essa propaganda. E outro ponto também referente à propaganda, que acho que vocês, pelo menos os jogadores aqui no Ponto, devem ter recebido muitas reclamações em relação à questão do uso do carro de som. Eu acho que o uso do carro de som é extremamente legítimo. Porque você não tem a certeza que a rádio está tendo um alcance necessário. Você não tem a certeza que aquela distribuição do seu plano de governo está tendo um alcance necessário. Então, o carro de som, principalmente na eleição de interior, ele é extremamente útil. Primeiro porque ele serve para conduzir as passeatas. Às vezes, o candidato não precisa fazer o aluguel de som fixo para distribuir as suas ideias junto àquela reunião na qual ele deve estar participando. Então, a presença do carro de som em um instrumento sonoro naquele momento para levar as ideias, eu acho extremamente eficaz, extremamente útil durante o processo eleitoral. Inclusive, também para as discussões, pode paredão, pode pedir trio, pode isso. Eu acho que, em relação ao trio, eu acho que já é uma representação clara do abuso do poder econômico. Mas a criatividade permitiu surgir o tal do paredão, que é uma coisa mais barata, e que você, de certa forma, vai permitir que as suas ideias se propaguem em determinado local. O que é o que ocorre, por fato? Aquela propaganda juriosa, aquelas músicas difamatórias, aquelas músicas que têm um condão não de trazer uma ideia positiva, e se delegrir a imagem até do próprio processo eleitoral. Então, eu acho que hoje existiam evoluções, mas eu acho que a regra em relação à propaganda, eu sou a favor da regra, da boa propaganda, porque ela tem que ser permissiva. Seja por instrumentos sonoros, seja por instrumentos panfletários, mas eu acho que ela tem que existir, porque é uma forma da comunicação. Mesmo no período anterior? Mesmo no período anterior. Agora, no período anterior, eu acho que ela tem que ficar circunscrita a reuniões. Se você vai fazer uma reunião em uma assim fechada, aí você tem que fazer a divulgação de instrumentos sonoros. Você vai ter que fazer a sua propaganda, você vai ter uma reunião hoje, para falar sobre o seu plano de governo. Então, eu acho importantíssimo isso aí, a participação popular nessas reuniões, até porque agora tem que ficar circunscrita a discussão sobre o plano de governo. Eu acho que o pedido explícito de voto, eu acho que isso tem que permitir. Agora, o liame hoje, para você saber o que é o pedido explícito de voto, a criatividade do ser humano vai acabar, logicamente, superando isso com muita facilidade. Então, eu acho que, como eu sou a favor da liberação da propaganda das ideias, eu acho que o pedido de voto ou não ali é algo que, para mim, do ponto de vista tecnológico, eu não vejo que vai trazer nenhum resultado prático naquele momento, ou não vai trazer nenhum benefício, nenhum benefício, porque o cara já está discutindo o plano de governo subliminarmente, ele já está necessariamente fazendo um pedido explícito ou implícito de voto naquele momento. Então, eu não vejo problema nenhum nesse sentido. Questão do registro. Eu acho que a Comissão Nacional de Reforma Política, inclusive, já havia advertido a respeito dessa questão. Lá, nas reuniões, inclusive, da Escola Superior da Advocacia, inclusive, participassem em algumas ocasiões com os ministros do TSE, a gente já tinha advertido em relação à questão do pedido de registro. Porque eu acho um absurdo o candidato, depois de eleito, ainda está com o registro dele e do subjúdice. Eu acho que, no momento da liberação da propaganda oficial, o candidato já tem que estar ali com o seu registro transitado e jogado. Então, a ideia que colocamos naquele momento era que o pedido de registro venha a ser efetivado justamente no mês de março. Ali, para você ter um tempo, inclusive, essa questão do Bahia, na Bahia lá, inclusive, foi um tempo, na Bahia, o ano só vai começar depois do Carnaval, então fixou. Então, fazer um critério, ter uma fixação, o mês de março, como um mês útil para você fazer essas discussões, porque você já teria ali, de março, até o momento da liberação da propaganda, para o público das Cortes ter a possibilidade de já ter um registro deferido, ou indeferido ali, para que o candidato não vote, para o candidato que esteja com registro deferido, que venha a ser deferido posteriormente, que depois volte a ser indeferido posteriormente de novo, criando uma insegurança jurídica, criando gastos desnecessários. E eu acho que, de certa forma, até legionando princípios constitucionais dos mais caros, inclusive, porque todo o poder manda do povo. Mas, às vezes, em determinados momentos, o povo foi atento de criado para a escolha de determinado candidato. Então, é de uma insegurança jurídica absurda. Então, eu acho que tem que existir a pré-campanha, como também já é. Eu acho que o partido político tem que ter uma outra finalidade nesse país. Eu acho que o grande vilão da nossa democracia, nesse momento, tem sido os partidos políticos. porque o caráter ideológico desses partidos caram esse fundo plano. Hoje, o partido político serve para você receber fundo partidário, para você alugar a legenda de uma forma a parte de uma coligação, ou para você tomar o partido do cidadão que fez todos os seus atos de pré-campanha na véspera de eleição, ou durante a fase de registro. Então, você, de certa forma, está lesionando direitos dos mais caros. Então, você está vendo uma fragilidade hoje em relação a essas estruturas partidárias, que eu acho que o novo processo, o novo modelo de reforma política que a gente tem que adotar, tem que passar, logicamente, dando corte para o mundo dos partidos políticos. Hoje, qualquer reforma política que se faça com a crença nacional, quer ou não quer, vai existir benefício dos partidos que já existem. Certo? A gente está com solidariedade. Então, é até um pouco complicado uma reforma política. Com essa composição, eu não sei se seria necessário você fazer uma... tentar, pelo menos, de forma transitória para fazer uma reforma política profunda, você é uma... enumerar constituintes, né? Você fazer uma reforma com pessoas que não tenham o interesse que é de se beneficiar com aquela própria reforma. Eu acho que talvez seja uma possibilidade de você convocar uma assembleia constituinte, nem que seja para uma reforma parcial da Constituição, com o que se refere, aos temas mais profundos da reforma política. Porque jamais você vai conseguir fazer uma reforma política com a seriedade e a profundidade necessária com essa composição atual do Congresso Nacional. O que eu digo isso é que nas reuniões passadas eu participei de várias audiências públicas. Mas o que é que acontecia? Aquilo ali era só um praforo. Você participava do debate, você perguntava e tinha um tempo absurdo para você tentar levar suas ideias, chegava e você tinha audiência pública dentro da Câmara. Mas que desceram os líderes? Tinha uma reunião com os colégios de líderes e os líderes disseram isso passa, isso prejudica meu partido, esse vai prejudicar o seu. Mas a gente vai fazer um acordo aqui de eu liberar a sua proposta, mas em compensação eu quero que você venha acordar com a minha. Então você não vai ter necessariamente a possibilidade de você fazer um grande processo de reforma que é a estruturação dessa cadeia que você sabe que é viciada. Então eu acho que a estrutura atual do partido político já que eu acho tem que ser modificada. Tanto que aquela proposta do primeiro e do segundo turno já de uma eleição dentro da estrutura partidária para você escolher quem vai ser os candidatos dentro da estrutura partidária, eu acho muito interessante o seguinte, porque você vai começar a ativar a vida partidária. Às vezes o cara daqui é filiado ao partido político, mas ele não tem nem conhecimento qual partido dele, o que o partido dele pensa em relação a determinados temas. eu acho que em um determinado momento tem que existir aquela eleição intrapartidária para que o partido político selecione e os filiados escuram quem serão os candidatos. Aí logicamente vai continuar a existir um abuso de a, de vencer que ainda domina, mas eu acho que vai melhorar, vai otimizar a vida partidária. Porque o partido político só surge no momento que receber o fundo partidário ou a dedicação com a comissão provisória ou o diretório de município para entender ou então para integrar uma coligação partidária. Então eu acho que tem que existir essa mudança profunda da vida partidária e depois desse candidato ter sido escolhido pelo seu partido em si, que ele estaria apto a fazer o seu pedido de registro. Aí viria a fase do juiz de despedicibilidade, se ele poderia ou não, ser candidato, se ele até nos requisitos legais, de elegibilidade, não é elegibilidade. Mas eu acho que tem que existir essa discussão interna até para dar uma vida orgânica aos partidos políticos. e digo isso também ao direcionamento dos recursos do fundo partidário. Hoje o fundo partidário é o fundo dos donos do partido. Ele direciona da forma como ele bem quer, não é um critério objetivo para ele distribuir. Porque se o filho do deputado que é líder, que é o cacique naquele partido, não é candidato ou as pessoas mais próximas, o direcionamento do fundo partidário vai ocorrer de forma indirecionada. Então tem que existir uma pré-seleção sobre uma fiscalização e um controle efetivo da justiça eleitoral no que se refere a essa questão do direcionamento do fundo partidário. Porque partido político é uma entidade de direito privado, as pessoas confundem com a propriedade privada, como se o filho com um ativo de imposto. Então há essa confusão muito grande em relação à estrutura. Eu acho que tem que ser fiscalizado pelo Tribunal de Contos da União. Se o Tribunal de Contos da União não tiver estrutura, fazer um convênio com o Tribunal de Contos do Estado, com o Tribunal de Contos dos Municípios para fiscalizar a vida orgânica e o direcionamento desses recursos que são direcionados para esses partidos políticos. Porque aí você começa a ter uma redução na questão do Caixa 2. O financiamento empresarial, na minha ordem, eu sou defensor do fim do financiamento empresarial de campanha. Mas o que aconteceu? Ocorreu o fim do financiamento empresarial com o Dr. Marcelo disse, mas concorreu uma estimulação ao Caixa 2 de campanha. O que queira ou não queira vai ter um candidato que não quer gastar. Mas o adversário começa a gastar com o Caixa 2. Aí, por mais idôneo que ele seja, ele vai ter que entrar para conseguir ainda que diretamente o equilíbrio daquele jogo. Então, o que é que tem que acontecer? Às vezes, o Tribunal de Contos ou a Corte Eleitoral pensa a prestação de contas dessa forma física, essa forma burocrática, essa forma cansativa que é esse igual ao sistema de prestação de contas. Mas a real prestação de contas, tanto de municípios quanto de gastos de recursos em municípios, como na questão eleitoral, é expressão ilógua. Ah, mas o Tribunal do TSE não tem estrutura para fiscalizar. Mas veja só, eu acho que o poder regulamentar do TSE, do TSE, eu acho que tem que ir para entrar na esfera de criar condições de elegibilidade ou criar condições de elegibilidade. Eu acho que o poder regulamentar do TSE está aqui para formatar parcerias. Tem inúmeras faculdades de contabilidade, tem o próprio CRC, tem a própria ordem dos advogados, tem o Tribunal de Contas dos municípios, você pode fazer do voluntariado ou é o fiscal, basta que você vá para a escola judicial da ordem, daqui, e outras escolas judiciais treinar essas pessoas no processo de fiscalização. O que é que acontece? O cara faz um comício lá. Você sabe que às vezes o comício interior pode chegar a custar 50 mil reais, 100 mil reais, porque tem toda a estrutura de transporte que vai levar aqueles eleitores, cada ônibus daqui vai gastar 600, 700, 800 reais para transportar aqueles eleitores, aí tem todo a parada para estruturar um comício, mas às vezes vai gastar de campanha de 3 mil reais, 2 mil reais, declarado, mas existe o gasto sonegado. Mas se você tiver um instrumento de fiscalização, de inspeção e logo, vem cá, quantos ônibus tem aqui? Quanto é o quilômetro do ônibus? Quantos custou? Fiscalizou aí, você começa a inibir, você começa a ter efetividade e às vezes ao que o próprio mês lá é objetiva. Então, se você ficar nessa onda e você tem uma prestação de contas fictícia como essa daqui, de que o candidato que tem um bom contador, o candidato que consegue melhor organizar suas contas, tem suas contas aprovadas, e aquele candidato que às vezes perde a eleição e ainda tem que prestar contas, o cara está com a cabeça inchada, cheia de dívidas ali, ainda tem que prestar contas e depois as contas são consideradas não prestadas e o cara está ineligível e às vezes um cara que gastou um bilhão de reais, um bilhão de reais está ali com suas fundas reprovadas e ele com sua condição de elegibilidade ativa, então são questões aqui que a gente coloca dentro de reflexão para ver como uma coisa funciona de forma draconiana. Então, são pontos aqui e outra coisa, que eu acho também de fundamento importante, a gente pensa muitas das vezes a condição de elegibilidade do cidadão filiação partidária vai ser uma coisa que eu acho que é de extrema importância que é o plano de governo. As pessoas na hora colocam o plano de governo ali e ninguém observa, ninguém interfere em registro em relação à questão do plano de governo. O cara pode colocar no plano de governo ali, eu sou nazista, eu quero defender o externo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, vai passar. Depois o cara está no poder lá e se aqui não tem o plano de governo, ninguém tem o plano de governo. eu acho que uma condição essencial que eu acho que essa fase de pré-campanha, aí eu acho que ela tem que ser estimulada para justamente fazer a aprimoração desse plano de governo e esse plano de governo tem que ser um objeto de análise e de impossibilidade que a plataforma política dele da propaganda eleitoral dele tem que ser acolhada, ela estrela nisso. Porque às vezes o cara moda a propaganda de governo de acordo com as pesquisas qualitativas e quantitativas que ele está vendo ali, vai fazendo as adaptações, esquece, que na verdade do ponto de vista jurídico é o instrumento que ele está dizendo que só eu vou ser isso, a minha plataforma é essa, então essa comunicação está travada. E aqui eu digo, surgiu nessa eleição, que já vem surgindo em outras eleições, coisa mais absurda que eu já vi em todos os tempos que foi aproximada pesquisa eleitoral. Nessa eleição aqui, a paz foi algo fralto lento, porque o cara tinha uma borracharia, o cara fechou a borracharia para abrir o Instituto de Pesquisa. Aí, porque agora o Instituto de Pesquisa é de todo jeito, e aí é o seguinte, aí os candidatos chegam assim, o cara está, o cara que oferece as pesquisas hoje porque não tem controle, não tem fiscalização nenhuma, o cara não, a pesquisa sem registro para consumir tela X. A pesquisa sem registro, a pesquisa com registro é tanto, e a pesquisa com o resultado que você quiser é tanto. Aí, está com a gente dessa forma, está com a gente dessa forma, tanto que a quantidade de brilhos, acho que o Deia deve ter observado aqui em relação, as discussões em relação, porque a pesquisa pesa muito na questão eleitoral. A primeira fase da pesquisa eleitoral é aquela questão do financiamento, o direto ou indireto. O que é que acontece, cara, pega a pesquisa eleitoral que só comentou aqui, aí, o financiador oculta e assistiu, coloca dinheiro que vai ganhar, aí vai, está ali, o cara tem uma pesquisa já com o instrumento de captação, e não há que fiscalize, porque infelizmente só tem o fiscal no Conselho Regional de Estatística para a Bahia e Sergipe, São Paulo e Minas Gerais, aos três estados. O Conselho Regional de Administração já decidiu que a questão de pesquisa fica sob a ética do Conselho Regional de Estatística. Você tem, tem um prazo muito curto para você continuar a pesquisa, e você, no banco de dados ali, dificilmente você consegue enfrentar aquilo com muita profundidade. Às vezes você tem uma pesquisa registrada em determinados momentos, aquilo tem um condão que diz equilibrar o pleito. A gente já viu eleições aqui, e faltam três dias para o pleito, o candidato está com 20, 30 pontos de diferença, e chega com eleição perto da eleição. então há uma forma clara e fraudulenta de proliferação, acho que tem que ter alguém que fiscalize o duro, não sei se o Ministério Público, não sei se a Polícia Federal, eu não sei, porque a partir do momento que existia a possibilidade daquele cidadão ser investigado, existia a quebra do sigilo bancário, do sigilo telefônico dele ali, você conseguir identificar onde está vindo os recursos ali, eu acho que você já começa a inibir essas fraudes que até então andou ocorrendo. Subtítulos pontos aqui, o doutor Rui falou sobre a questão da doação, da questão do pessoal que você não me lembra que está uma verdadeira febre de interior. Eu acho isso, da forma como está ocorrendo, um verdadeiro assédio moral ao pobre, ao desamparado, àquele assistido. Porque o fato da pessoa ser beneficiada de força da família, a gente tem uma visão preconceitosa que aquele cara ele tem que estar dentro de um buraco de cubica ou tem que estar morando em uma favela dentro dos outros, ele não pode ter uma vida partidária ativa. Porque muitas das vezes o cara, ele pode ser candidato e ele pode chegar do alto serviço ou às vezes ele pode ter uma galinha, ele tem uma ovelha no quintal dele lá e ele vai ter ovelha e ele vai ter aquele instrumento ali para tentar, de certa forma, ajudar alguém que é da comunidade dele e que vai trazer benefícios para a comunidade. Eu sei que muitas pessoas se utilizaram de pessoas para justamente do CPF, na verdade, algumas pessoas do CPF para algumas pessoas para tentar. Então, acho que tem que existir essa separação, porque o que é fraude e o que é, na verdade, é a forma como chega a modificação de agir dizer você não pode não, você é miserável. Eu acho isso uma forma como está chegando a mensagem ao eleitor, eu acho uma forma muito, eu acho, a série de boralho que ela não chega de forma muito criminalizadora. Então, eu acho que tem que ter um pouco, o Cervo cuidar pelo fato dele de fazer parte e ele já ter sequelas históricas em relação às dores que essa professora já possui, ainda receber essa última, então, buscar, às vezes, um mecanismo que consiga fazer essa separação. E em relação à questão da reeleição, eu até, antes do início do processo eleitoral, eu até falava, nessa eleição, o atual gestor perde mais do que ganha, porque a gente está no ano fiscal, o ano fiscal de 2016 foi péssimo para todos os gestores, tanto estadual quanto municipal, então, muitas das vezes, a máquina, ao invés de ajudar, estava tirando voto, porque grande parte dos municípios do interior estão, foram atrasados, fornecedores atrasados, não conseguiam fazer absolutamente nada nos dois últimos anos do governo, porque o governo federal não fez aporte em recursos de correntes, então, virou instrumento, na verdade, de perda de votos, mas o que na verdade o grande elemento prejudicial não é a utilização, é justamente a utilização de recursos públicos na campanha, eu tive a situação até de um candidato, era até meu opus, todo, não vou citar o nome, mas ele chegou no áudio de WhatsApp, ele falando com o fornecedor, disse, ah, só vou pagar aquelas notas se você pagar as despesas de propaganda que estão pendentes lá, então, aquelas notas eu vou lhe pagar se você pagar aquela despesa minha de propaganda, esse ano até circulou na mídia, então, isso aqui é uma demonstração, agora, ele, por equímetro, que ele botou em um grupo de WhatsApp, ele ia devolver a mensagem para um fornecedor da prefeitura, ele sem querer colocou no grupo de WhatsApp e aquilo proliferou, caiu na mídia, então, uma situação que, na verdade, é uma etapa do que ocorre, então, a utilização de recursos que é o ponto, eu acho que a questão da reeleição, eu acho que ainda é muito discutível, porque o cara que fez um bom governo vai desestimular também quem vai entrar, eu até, a princípio, era favorável à eleição, às vezes eu vou e volto, eu fico aqui até, às vezes eu terminar, eu posso até mudar de ideia, porque o cara que faz um bom governo, ele vai se sentir, ele vai se sentir desprestigiado, de certa forma, se estimulado, se ele não tiver a possibilidade de reeleger, então, ele pode terminar o governo da forma como ele, ele quiser, então, acho que isso pode ser um desestímulo, como também, o cara que dá o poder, ele pode utilizar da máquina, para, dos recursos públicos, vai acabar falando mais um pouquinho, mas peço desculpa aqui, faltem, eu estou passando com você, para 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 você,